Mais gols deste domingo. Em São Paulo, Jefferson Feijão acerta no cantinho e faz Internacional 1, Corinthians 0. Depois do cruzamento, Renato ajeita de cabeça, Wilson também de cabeça empata. Wilson recebe, chuta, o goleiro Luiz Miller não segura e no rebote, Wilson, de novo ele, vira para o Corinthians, 2 a 1. Robert faz jogada na linha de fundo e Jô dá um toquinho para o gol, Corinthians 3, Internacional 1.